oi meu nome é rafael lang e você talvez me conheça como celbit dos meus vídeos resolvendo enigmas eu passei os últimos meses trabalhando duro em criar o meu próprio videogame e eu quero que você dê uma olhada nele agora oi 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 o O problema do medo é a história de Mia, uma investigadora paranormal tentando descobrir o que aconteceu com o seu pai, Senhor Veríssimo, o líder da ordem da realidade. Só que a Mia não vai investigar o desaparecimento do seu pai sozinha. O seu maior e mais importante companheiro, Lupe, acompanha ela por todas as missões. Um cachorrinho esperto, carismático e muito medroso, Lupe vai ter que enfrentar o seu pavor de criaturas paranormais pra não abandonar sua amiga quando ela mais precisa. Mas ele não vai ser o único companheiro dela durante o jogo. A Mia vai contar com diversos aliados com habilidades únicas e indispensáveis pra conseguir decifrar os mistérios por trás do culto do medo. Um misterioso grupo responsável pelo desaparecimento de inúmeros agentes da ordem da realidade. Então, montando o game design do Enigma do Medo, um dos fatores mais importantes pra mim é que o jogador realmente sinta que tá desvendando um mistério. Pra isso, a Mia vai poder contar com diversas ferramentas investigativas. Como, por exemplo, analisar as digitais encontradas numa caixa com sangue. Mas a Mia não é a única investigadora que você vai poder controlar. O Lupe com a sua habilidade de faro também vai ser crucial pra encontrar as evidências e itens que vão auxiliar você na sua jornada. E quando as pistas começarem a se acumular, você vai precisar de um lugar pra organizar suas ideias. Pra isso, existe um sistema de pensamentos e deduções. Cada evidência importante pra conclusão do mistério vai ser adicionado ao diário da Mia, que vai auxiliar os jogadores a fazer as conexões mais importantes. Todos os mistérios, porém, podem ser resolvidos sem usar nenhum tipo de sistema só com a dedução do jogador. Desvendar os mistérios das diversas locações assombradas que a Mia vai visitar não é só importante pra concluir as investigações, mas também pode ser crucial pra salvar sua própria vida. O mundo de ordem paranormal é perigoso e brutal. Qualquer inimigo pode ser fatal pra Mia, e você tem que estar preparado pra isso. Você vai ter que ser inteligente e furtivo pra lidar com as diversas aberrações que você vai encontrar pelas fases, enquanto tenta lidar com os poucos recursos encontrados pelas missões, como munição, kits médicos e giz pra rituais ocultistas. Sim, mesmo carregando armas de fogo, a Mia pode se encontrar em situações desesperadoras onde a única solução é fugir, se esconder ou usar um ritual ocultista pra salvar a própria vida. Durante as investigações você vai encontrar informações e estudos sobre o paranormal, abrindo novas portas e estratégias pra lidar com seus inimigos. Isso tudo, porém, não vencem um preço. Realizar rituais ocultistas não afeta só os inimigos da Mia, como também afeta a própria mente dela. Em situações intensas de exposição paranormal, a serenidade da Mia vai ser abalada, fazendo com que ela não consiga controlar suas crises de pânico, enquanto a sua mente é encharcada pelas entidades paranormais. Em momentos como esse, o loop é tudo com o que ela pode contar. Em Enigma do Medo, fazer carinho no cachorro não é só uma interação fofinha, mas também é crucial pra sobrevivência. A amizade entre a Mia e o loop pode ser fortalecida durante todo o jogo, fazendo com que cada vez mais o cachorrinho ajude ela em situações que parecem estar completamente sem saída. O Enigma do Medo é um jogo de investigação narrativa, e durante toda a jornada a Mia vai encontrar diversos personagens memoráveis que vão ou ajudá-la ou atrapalhá-la na busca pelo seu pai. Mas obviamente num jogo não são só as mecânicas, os visuais e a história que são importantes. A trilha sonora é tão importante quanto ela. E é por isso que eu acredito que essa parceria com a Duma Ativa é tão especial. Eles são o time que criou a lenda do herói, um jogo musical que foi um dos maiores sucessos de jogos brasileiros da história. Oi pessoal, meu nome é Mayron Luz, da Duma Ativa. A gente é uma empresa de jogos aqui do Rio de Janeiro, formado por músicos, escritores, desenhistas e programadores. E ao longo desses últimos anos a nossa equipe aprendeu muito sobre produção de jogos para videogame. Onde a gente não só aprendeu a fazer jogos para a comunidade, mas também com a comunidade. E é com essa filosofia que a gente quer fazer o jogo da Ordem Paranormal. A gente quer fazer o jogo junto com vocês. Então se você gostou do projeto, confia na gente, quer participar, vamos apoiar. Porque com certeza vamos fazer um jogo incrível e muito divertido. Fazer jogos de videogame não é uma coisa fácil. Principalmente um jogo do tamanho e escopo que o Enigma do Medo é. Até aqui foram muitos meses de dedicação e amor para começar esse sonho. E eu acredito que a gente aqui no Brasil tem um potencial absurdo de criar jogos incríveis e tão grandes quanto qualquer outro jogo que você vê lá fora. Apoiar o projeto do Enigma do Medo não significa só ajudar a transformar esse sonho numa realidade. Mas também significa que você está fazendo uma pré-compra do jogo. Eu me esforcei o máximo para pensar nas recompensas mais legais para fazer você sentir que o seu dinheiro está valendo a pena. Então existem recompensas desde ganhar um moletom estiloso até sair para tomar um café comigo e a gente cria o seu próprio monstro para estar dentro do jogo. Minha vida inteira eu joguei e me apaixonei por jogos independentes. E eu senti que estava na hora de eu mesmo botar a mão na massa e colocar todo o meu amor e carinho em um projeto. Eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu estou pelo Enigma do Medo. Muito obrigado por ter assistido. E acima de tudo, muito obrigado por tornar o meu sonho possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.